Eu falei, galera, vamos acordar o gigante E realmente o gigante está sendo acordado Graças a vocês que deixam esse like assim logo no início do vídeo Isso ajuda pra caramba Muito obrigado, de coração mesmo Fala aí pessoal, aqui é o Vino Xtreme Trazendo mais um vídeo aqui no canal Pessoal, me desculpem pelo eco, eu já vou explicar o porquê disso E antes de mais nada, galera, eu quero agradecer do fundo do coração Todo o apoio que vocês estão dando aqui no canal Nessa nova série de Minecraft, Hytale E nesses todos os vídeos de vlog que eu tenho postado aqui Caraca, mano, vocês me surpreenderam Sério, eu falei, galera, vamos acordar o gigante E realmente o gigante está sendo acordado Graças a vocês que deixam esse like assim logo no início do vídeo Isso ajuda pra caramba Muito obrigado, de coração mesmo Vocês dão like pra caramba, comentam pra caramba O primeiro vídeo de Hytale, Minecraft Hytale, mano Eu pedi 30 mil likes em Minecraft É difícil, não, não vou botar meta não Caraca, vocês bateram 75 mil likes no vídeo do Minecraft Hytale Eu nem pude agradecer no segundo vídeo Porque eu gravei, tipo, passado 3 horas E estava, tipo, 20 mil likes Aí eu nem falei que tinha muitos likes Hoje eu estou agradecendo do fundo do coração O nosso vídeo lá, do primeiro que a gente falou Eu falei, Vênus Aventureiros do Hytale Tá com 125 mil likes, mano 450 mil views Vocês estão acordando esse gigante aqui nosso, galera Muito, muito, muito obrigado por tudo mesmo Muita gente nos comentários me pergunta Tô te ouvindo, tu ficou 5 meses e meio parado Quase 6 meses O que que tu tava fazendo? Eu vou falar pra vocês o que que eu tava fazendo nesses 5 meses e meio Nesse 6, nesse meio ano Que o canal ficou parado, sem vídeo, sem postar, nada Eu tive que trabalhar, galera Verdade, eu tive que trabalhar Eu montei essa cozinha toda aqui Que eu vou mostrar pra vocês Quem acompanha o canal há muito, muito tempo Os antigão lá, mano Sabem que eu era programador de CNC em Portugal Eu trabalhava em uma empresa de cozinhas Eu entrei lá como montador Depois virei programador de CNC Depois fui pro escritório e comecei a desenhar as cozinhas No programa específico de cozinhas Mexi muito com AutoCAD AutoCAD é um programa muito, muito, muito difícil E o que aconteceu? Eu precisava colocar uma cozinha aqui na cobertura do prédio que eu tô construindo Sim, galera, esse aqui é o prédio que o tio Vênus tá construindo É a cobertura E, cara, eu fui gerar, procurar orçamentos pro pessoal fazer Montar a cozinha Eu já vou mostrar pra vocês a cozinha Que ficou excelente, ficou épica, cara Fui vendo que montou essa cozinha E eu precisava de um orçamento pra cozinhas E pra móveis pra três banheiros Três quartos de banho, tá ligado? Três suítes E os caras me passaram um orçamento só da madeira, galera Sem a pedra Foi 38 mil reais Eu falei, quê? 38 mil reais? Tá maluco? E eu falei, caraca, não Não vou fazer isso não Vou pagar 38 conto nisso não, mano Eu vou montar isso Aí Duda Vai? Sério? Vou? Então vai, meu amor Acredito em você Meu irmão Ih, tu não sabe montar isso não Porque meu irmão Ele sempre viveu aqui no Brasil, tá ligado? Quem morava em Portugal era minha irmã E ele não sabe dos talentos do tio Veno Cara, e comecei a montar E vocês vão ver como que essa cozinha ficou espetacularmente espetacular Tudo com o amortecedor Cara, cara Tio Veno também, cara Se o YouTube aí um dia fechar Tio Veno Tem alguma profissão Eu vou mostrar pra vocês agora Vocês devem estar curiosos pra caramba Como que estão os detalhes Cara, tá muito bom Tá muito bom Tem aqui uma porta Essa porta, galera Enquanto ficar pronta É segredo É segredo Mas quando aquela porta O que tem atrás daquela porta Estiver pronto Vocês vão ver Faltam detalhes Ali a porta Falta aquele arrematezinho Em volta da porta Faltam alguns detalhes aqui Vamos mostrar a cozinha Olha só, galera Eu coloquei uma ilha gigantescamente gigante Aqui no meio A ilha tem 2,40m de largura Por 1,50m de comprimento, mano É uma ilha muito gigante Dá pra poder fazer várias coisas A gente não tá usando essa cozinha ainda Temos aqui o nosso cantinho de café Pra quem não sabe Eu sou fissurado O café Inclusive Vou até tirar um café Agora pra gente Galera Café expressa, galera Eu amo café expressa Olha só O que eu falo pra vocês Sobre amortecedor A minha gaveta, mano Eu abro a gaveta Tá? Empurro Mano Ela não bate Duda pode tá brava comigo Que ela não vai bater Simplesmente não vai bater Olha a gaveta, mano Meu Deus Vamos puxar aqui Pesada Tem aqui os materiais de Duda Ela não bate Ela simplesmente Não bate, mano Eu acho que é espetacular Vou mandar com muita força, mano Coloquei aqui uma placa de vitrocerâmica Pra quem não sabe como usa Tem que ligar ela primeiro Deixa eu ver se ligar nisso, mano Tudo que trabalha com ela Vamos colocar nessa flor aqui Tô aumentando aqui, ó Oito Vai aquecer essa Já tá aquecendo Já está aquecendo A única coisa que eu não coloquei nessa cozinha Foi a pedra As pedras, tá vendo? Tem essa pedra aqui Tem essa grande bancada Não coloquei A única coisa eu não coloquei O resto foi tudo O tio Veno Que colocou, mano Tá simplesmente é Vou mostrar vocês Que esse armarinho aqui de cima Enquanto a placa ali aquece Olha só Mano Mano Tudo com um antecedorzinho, mano Ó E todos eles funcionam, mano Eu sou muito arquiteto, mano Ó Todos eles funcionam Instalei o micro-ondas Coloquei também o forno Não sei se ele tá ligado Nem sei Nem sei ligar isso, mano Deixa eu ver Funciona? Ah, já tava ligado Ah, já tava ligado Fiz um espaço certinho Da geladeira Pra colocar ela aqui Ela tá aqui com os imãs de Paris Muito bonita Eu gosto bastante desses imãzinhos Meu Deus A fula tá esquentando A fula tá esquentando E agora eu vou saber De ligar isso, mano Ai Ai, ai Peraí, zero Zero Ai Já apagou automaticamente Automático Meu Deus Vamos ligar aqui a coisa E uma coisa Que me deu mais raiva Quando eu entrar na cozinha Foi colocar essa coifa aqui Que ela é muito grande Muito pesada E aconteceu um acidente Eu quebrei o forro ali, mano Tá vendo aquele rachadinho ali? Então Falei, ah, mano Vou consertar isso não Meu trabalho é montar a cozinha Não é consertar forro não Temos aqui o nosso grande ação Com uma caixinha de JBL Aqui em cima Bolada pra caramba Eu falei que eu odiei Ter colocado essa coifa aqui no lugar, né? Mas tem outra coisa que eu não gosto tanto assim Nessa cozinha também Que é o que? Essa torneira aqui, mano Essa torneira Ela tem algum difusor aqui Por obra não sei de quem, mano Por obra do capiruto Olha um pouquinho d'água que ela sai, mano Ela quase não sai água Maldita torneira Que quase... Ó, agora mudou Ela tem dois estágios Vamos fechar isso E uma torneira muito grande A gente tem uma bancada muito grande A gente tem luz em tudo Tem luz até aqui na churrasqueira Que você tá ligado Olha lá Temos uma luz até aqui na churrasqueira, mano E eu particularmente acho Que ficou um ambiente muito bom Muito gostoso Pra gente fazer aqui Nossas refeições Inclusive o Rafa O Becks Lock Falou que é um ézimo cozinheiro Então Rafa Quando tu vem aqui Eu vou querer uma torta De chocolate com morango E uma pizza de peperoni Ah, a lavanderia estava Incluída nesse preço De 38 mil Beleza? A lavanderia é aqui Vamos ligar ali Que luz rapidamente é rápido Beleza? Tem um móvel em cima Um móvel grande Um móvel embaixo Um tanque As suculentas de Duda Duda agora se rimou De plantar suculentas Não sei porquê A máquina de lavar roupa E é isso, mano Olha só Eu vou abrir as duas portas Pra vocês Olha as divisórias, mano Estão vendo Caraca Um moleque É muito divisor Ó Não bate Tá igual as frisinhas de Portugal, mano Eu sou muito construtor Foi exatamente isso Que eu estive fazendo Nesses seis meses Enquanto eu não estive postando Nada no canal Cara, isso aqui pra mim Foi sinceramente De verdade De coração aberto Pra vocês Foi uma terapia, mano Eu pude esquecer Um pouquinho A internet Eu tava muito Fissurado nisso Pude esquecer Um pouquinho De tudo O que tava acontecendo Na minha vida E me dedicar A algo que eu também Gosto de fazer Eu comprei todas as ferramentas Saiu tudo muito caro Claro que saiu caro Tive que comprar as madeiras As fitas Comprei tudo Cara, saiu quase o preço Do que o pessoal Pediu No orçamento da cozinha E dos três banheiros E da lavanderia Saiu quase o mesmo preço Mas cara Eu que fiz, cara Eu olho isso aqui Eu fico orgulhoso E foi uma terapia Enorme Cara Agora um conselho Pros youtubers Você que é youtuber, mano Tu é youtuber Tá saturado Para um pouquinho Descansa Pega um tempo Pra você mesmo Faz aquilo que você gosta Pra mim adiantou muito Muito mesmo A maior prova disso Que adiantou muito pra mim Mano, é que eu voltei Cheio de gás Eu gravei um monte de vídeo Eu tenho um monte de vídeo aqui Meio que prontos Pra soltar De vlogs Que eu quero saber A opinião de vocês também Sobre isso Tô com uma série de minecraft Que eu tô amando gravar Cada vídeo que eu posto Me dá mais vontade De gravar ainda, mano Vocês tão Cara, me surpreendendo muito Muito obrigado Cara Eu suposto que tá me tornando repetitivo Mas cara Eu levei isso pro meu coração Isso que vocês tão me dando Essa ajuda Que vocês tão me dando Cara, eu levei isso pro coração Ver todos os comentários De vocês Todos os vídeos Pegam mais de 5 mil comentários O vídeo do Aventureiros Pegou 20 mil, mano Comentários 20 mil comentários É muito bom Isso E só tinha comentário Excelente, mano E eu leio todos Eu leio todos Quer deixar uma mensagem Pro tio Venom? Deixa aqui nesse vídeo Que com certeza Eu vou ver O que você tá falando E se for um comentário Excelente Muito bom Vai levar Um coraçãozinho Praticamente eu boto Um coraçãozinho Em todo mundo Que eu fico feliz De todo comentário Que eu vejo aqui no canal Então Deixa aí seu comentário Isso é Muito gratificante E cara Vocês tão me estimulando A gravar cada vez mais Aqui pro canal Muito mesmo Tanto que eu tô gravando Tô a mil Tô com vários projetos Pra trazer Coisas novas Aqui no canal Eu não pretendo Trazer só Minecraft Eu tô gostando muito Juro Tô gostando muito De jogar Minecraft Hytale e Minecraft Tá muito bom Tá sendo uma série excelente Eu tô redescobrindo Várias coisas Aqui no Minecraft E pretendo fazer Criar outras séries De Minecraft Em conjunto Com outros Youtubers Mano Quem me acompanha No Twitter Já viu isso E quem me acompanha Também no Instagram Viu eu colocando Essas fotos aqui Da cozinha E falando o prazer Que eu tive Em montar Então se você não Me acompanha no Instagram Segue lá agora Veno Extreme No lugar do O É um zero E no Twitter É Veno Extreme Porque no Twitter Galera Eu tô lá todo dia Durante tipo 24 horas Pelo menos E a galerinha Que vai falar comigo Eu respondo Converso Todo mundo no Twitter A interatividade É muito bacana Então me segue Aqui no Twitter Que vai ser bem bacana E se você não é inscrito No canal Caiu nesse vídeo Aqui e tá curtindo Os conteúdos Tio Veno Se inscreve no canal Também Vocês que são inscritos Apertem aí O sininho Que eu acho Que agora finalmente O YouTube Voltou a enviar Os vídeos pra vocês Obrigado Muito obrigado Por estar ajudando Aqui novamente O canal Tio Veno Enviando meus vídeos Pros inscritos Cara Isso tá ensinando Uma satisfação Imensurável Eu mostrei pra vocês A luz ali Da churrasqueira Não mostrei Mas tem outra coisa Eu coloquei LED Mano Na cozinha toda Embaixo dos móveis Eu vou acender Já já Vocês vão ver Como é que essa cozinha Comé Comé Vocês vão ver Como que essa cozinha Vai ficar bacana E outra coisa Uma coisa Vou falar aqui pra vocês Agora mano Esse vídeo Tio Veno Vai começar a fazer live Já tá tudo certo Eu não posso falar ainda Em qual plataforma Que eu vou fazer live Mas fiquem ligados No canal Fiquem ligados No Twitter O Twitter vai ser O primeiro lugar Que eu vou falar Onde eu vou fazer live No Twitter e no Instagram Então quer saber Onde Tio Veno Vai fazer live Segue no Instagram E no Twitter Que eu vou começar A fazer live Numa plataforma Muito fera Muito fera mesmo E cara Vai ser live todos os dias Pra compensar Esse tempo Que eu fiquei sem postar Porque agora Eu tô postando Todos os dias Pode entrar aqui no canal Galera Vamos colocar um horário Pra Tio Veno Soltar vídeo Todos os dias Uma hora da tarde Vai ter vídeos no canal Mesmo que o YouTube Não notifique Mesmo que ele não te notifique Uma hora da tarde Entra aqui no canal Do Tio Veno Que com certeza Vai ter um vídeo Muito fera Pra você ver Voltando aos jogos Mano Eu queria fazer novamente Shadow of the Colossus Shadow of the Colossus Remasterizado Foi uma série De grande sucesso No meu canal E agora eu queria fazer ele Remasterizado Aqui de novo Cara Eu acho que ia dar muito bom Tem um jogo Que se chama Hit Que saiu O novo É um jogo de sobrevivência Que ele tá muito bonito Muito lindo Que jogo maravilhoso Mas ele tá um jogo Muito pesado Que não roda Em todos os PCs O Mafio tentou botar O Rava tentou botar Para a gente jogar Então conseguiram Mas o PC do Tio Veno É um PC da NASA Praticamente Obrigado Os mano Os mano Chip Art Que me ofereceram Esse PC O pessoal Do Chip Art Eles não pediram Para eu falar Nada dele nesse vídeo Tô falando Porque o pessoal Do Chip Art É um pessoal Que eu confio Pra caramba E todos vocês Podem confiar Chip Art Cara Os caras são firmes Os caras são 10 Parabéns aí O Jonathan E o André Pelo excelente trabalho Que vocês tem feito Aí cara Nossa parceria Desde 2013 Tamo junto Até o infinito Seus cabeçudos Maldito Caraca Fiz um jabá Gratitamente grátis Aqui para o Chip Art Do nada Só lembrei dele Falando do meu PC da NASA Vamos ver Essas luzinhas Que o Tio Veno Colocou ali Cara Olha o controlezinho Liga aqui Porque aqui tá o receptáculo Já acendeu Ih o LED tá caindo Beleza LED colado Tem outro LED Aqui embaixo Deixa eu ver se vai ligar Ligou também E tem outro LED Aqui embaixo Na ilha Ó Vou até apagar a luz Vou até apagar a luz Caraca Fala que não ficou Uma coisa Blindo Ah mano Caraca Eu tô Zé Eu tô muito orgulhoso Do meu trabalho Eu tô muito orgulhoso Do meu trabalho Olha que coisa bonita Mano Que coisa Fashion Coisa sensacional É Isso aqui é pra Duda Fazer minhas gordices Afinal Eu tenho que manter A minha forma de bola E continuar pesando 300 mil quilos Ou mais Pessoal Me digam aqui nos comentários Se vocês querem ver Tudo Por aqui Não só Essa parte de cima Aqui da cobertura Mas se vocês querem ver Lá fora também Tem ali embaixo Um deck Ó Aqui vocês já viram Um spoilerzinho Que tem aqui Aqui atrás da cozinha Tem um deck Muito fera Aqui tem uma ducha Eu vou colocar um ofurô Onde vocês viram Aquele negocinho ali Quem viu O que é aquilo Fiquem ligados aí no canal Amanhã tem vídeo novo Uma hora da tarde Todos os dias Uma hora da tarde Entrem no canal E obrigado de coração A gente tá trazendo Um conteúdo Raiz A gente tá trazendo Um conteúdo Da época de ouro Do Youtube 2013 14 15 Tá ligado A gente não tá fazendo Nenhum conteúdo Com apelação E nem Ah meu pudimzinho Maldito Meu pudimzinho Maldito eu falo Mas não é O maldito Dizer assim Ah meu pudimzinho Né mafio Tanto que a nossa série De Minecraft Tá sendo muito bom Os comentários todos Tá sendo pessoal Caraca Minecraft raiz Quem que faz Esse tipo de Minecraft raiz Eu tô trazendo agora O Vinicius 13 O cara Manda bem pra caramba E Redstone gang Gang redstone O pessoal que grava lá Com o Vinicius O fora é vinho Etc E tal Esse pessoal faz Um Minecraft raiz Que eu curto pra caramba O conteúdo dos moleques Mano Deixa aí seu like Não se esqueça De passar no canal Todos os dias Uma hora da tarde Todo dia tem vídeo aqui Um grande abraço Se sintam abraçados Aquele abraço gordo Sem tá suado Cheiroso Porque eu tinha Vendo um cara cheiroso Pra caramba Se um dia tu me encontrar Na rua Pode vir me abraçar Que eu vou ter um cara Cheiroso Se sintam abraçados Com aquele cheirinho De uma milha Que é o tio Viano Tá abraçando vocês E vocês tem aqui Um amigo pra conversar também Sério 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 Tenho aqui um amigo Pra conversar com vocês Pessoal Um grande abraço A todos Fiquem bem Bye